Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saltações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai deixar o like e a sua inscrição no canal. Mas que, sobretudo, vai ceder aos meus apelos de participar comigo realmente desse debate, deixando aí o teu comentário, porque é muito importante. É preciso que vocês me digam se a reflexão encadeada por mim é profícua do acordo de vocês ou se vocês acham que eu estou errado, porque nós sabemos muito bem que interpretações futebolísticas dão margem a diferentes opiniões. E o mais importante é debater com classe, então deixa a tua opinião aí com classe. Diga para mim, Gil, não concordo ou discordo com você, explica por quê. É muito bom, preciso desse termômetro, preciso saber o que você pensa. Bom, é o seguinte, meus amigos, são alguns temas realmente muito importantes. Acabou agora o sorteio da final da Copa do Brasil, perdão, das quartas de final da Copa do Brasil, e o Flamengo vai pegar o Bahia. O Bahia é um adversário difícil. Considero o Bahia mais difícil do que o Juventude, mais difícil do que o Corinthians, mais difícil do que o Vasco, considero mais difícil do que o Galo, considero mais difícil até do que o São Paulo, porque o Bahia está atravessando um bom momento. A vantagem aí é a seguinte, é que São Paulo e Galo se cruzaram. Um dos candidatos ao título, eu diria, favoritos, vai sair. O Vasco vai enfrentar o Atlético do Paraná. A situação do Vasco é bem difícil, principalmente porque o segundo jogo dos bacalhoenses, é lá na casa do adversário, é sempre muito difícil. Talvez o Atlético do Paraná fosse para o Flamengo o adversário mais difícil. E o Corinthians vai enfrentar o Juventude, que também é bastante forte dentro de casa. Você pode estar achando assim, esquisito, eu falando sobre o Bahia, você pode estar achando esquisito eu falar sobre a dificuldade de jogar contra o Bahia, mas é só você dar uma olhada no elenco que o Bahia montou e no atual momento que o clube vive com bons resultados. A sorte é que, dessa vez, nós fomos contemplados em jogar o segundo jogo dentro da nossa casa. Isso, para mim, realmente é muito importante. E, em função disso, eu posso dizer que o Flamengo, acredito eu, tenha, então, a oportunidade de chegar até as semifinais. Não em função do futebol que está jogando. Precisa melhorar muito, muito o time do Tite. E aí eu queria ingressar nessa discussão com vocês, porque o Michael parece já estar certo no Flamengo. O GE acabou de nos submeter a essa informação, então o Michael já é do Flamengo, era algo que nós realmente já esperávamos. E existem também outras expectativas de chegada de jogadores para compor nesse elenco. Aí eu queria perguntar para vocês o seguinte. Primeiro, eu acho que o Michael nunca deveria ter saído. Houve uma oportunidade. Os influenciadores de mais peso acabaram convencendo a torcida de que o Michael não faria uma tão boa temporada como foi a do ano de 2021 no Flamengo. ele era banco, por incrível que pareça, era o melhor jogador do Flamengo, mas o Renato tinha que botar no banco, né? Porque o belga tinha que jogar. Ele não ia barrar o belga. Empresário poderosíssimo tinha que jogar. Acabou dando no que deu. O próprio Renato foi demitido antes mesmo do término do contrato. Enfim, então, o Michael nunca deveria ter saído. convenceram uma parte da nação rubro-negra, principalmente aquela que participa mais dos debates na internet, de que ele deveria ter saído. Ainda bem que voltou. Vai ser muito importante para o time do Flamengo. Não tenho nenhuma dúvida, principalmente em função do esquema de jogo que o Tite quer montar. Ali sempre aquele 4-3-3, com velocidade pelas pontas, saindo contra-ataque. Eu detesto esse jogo. Eu acho isso aí de uma covardia extrema. O Flamengo joga assim. O Flamengo hoje é um time covarde. E aí, dentro dessa filosofia covarde, de um treinador covarde, o Michael funciona. Funciona porque vai sair em velocidade, vai, na verdade, nos contemplar com a substituição lamentável do Cebolinha, que não joga mais esse ano, talvez, por lesão. É provável que ele só volte no ano que vem, então foi sensacional. Mas é o seguinte, quando você fala do Bahia, é impossível não fazer a crítica ainda da vinda do Everton Ribeiro. E tem pessoas que não querem dar o braço a torcer. Mas as pessoas não conseguem entender que o De La Cruz não joga, o De Rascaeta também entrou a lã no lugar. É impressionante uma coisa dessas. As pessoas não querem dar o braço a torcer. Seria tão fácil. de dizer assim, é que realmente foi um erro. Foi um erro. Aí elas falam assim, é, mas realmente ele não quis ficar no Flamengo. Isso é mentira, isso é balela. São situações que estão plantando agora na cabeça de vocês, sabe por quê? Para poder justificar a opinião de que ele tinha saído, que ele tinha que sair porque ele era velho. Isso é mentira. Porque o Flamengo quis, ele quis fazer um meio termo. O Flamengo queria um ano. E ele queria três anos. Depois ele baixou para dois. O Flamengo não aceitou. Aí o Bahia chegou com uma proposta de três anos. E o Totói, ele precisa comer. É aquilo que eu sempre digo. O Totói precisa, na verdade, ter uma vida boa. E aí ele vai, claro, profissional que é, vai para o Bahia. Então é o seguinte. Vem o De La Cruz, quando sai, como nesse último jogo, entrou a lã. Você está gostando do Alain? Você acha realmente o Alain um jogador espetacular que valeu a pena custar 50 milhões? Me diga aí. Valeu a pena contratar o Alain com 50 milhões? Pois é ele que é o titular quando o De La Cruz não joga. Não deveria nem ser. Não deveria nem jogar. Não deveria nem ser relacionado. Porque aquilo é uma bomba. Isso mesmo. Aquilo é um bagre com muita força. Talvez uma das piores contratações do Flamengo se você for levar em consideração o valor pelo qual ele chegou aqui. Então é o seguinte. Tem outras perspectivas. Mas aí também vem quem? Vem um jogador desse aí que não está exatamente na primeira lista do Flamengo. Pode vir o Alcaraz. Pode vir outro jogador desse aí para compor um time. Parece que vem o Alessandro também ali pelo lateral. Mas o que adianta se o Flamengo joga em contra-ataque? O que adianta o Flamengo contratar jogadores se a estratégia é covarde? Se o Tite ainda não conseguiu encontrar uma solução que fosse assim mínima para poder aumentar a performance dos nossos jogadores? O que adianta? Então estou vendo aí a nação comemorando muito o Michael. Também gostei muito ele ter voltado. Vai ser muito bom. Parece que tem aí um contrato de quatro anos. Retorna à casa. Esteve bem aqui. É em trébito, em dômito. Quis voltar. Maravilhoso. Pode vir outro jogador. Mas e o treinador? Conta para mim. E o treinador? E aquela miríade de bolas altas na nossa área? Me diga. E os gols que nós temos tomado? Conte para mim. E a falta de dobra na marcação do Luiz Henrique do Almada? Simplesmente porque ele pegou ali o Léo Ortiz e jogou ali para a zaga para poder nos proteger de bolas altas. Conta para mim. Como é que funciona isso? Se isso resolve, não se resolve. Quinta-feira tem jogo. Quinta-feira tem um jogo muito importante. E lá vem bola alta. Por quê? Porque o Flamengo fica recuado. Não tem combate. Não tem ali nenhuma espécie de pressão. Eles fazem o que querem. E depois também não tem reação, porque o outro time já sabe jogar contra o Flamengo. Aquele jogo enfadonho ali pelas portas, principalmente quando está o Alain, que não faz nada. Fica ali correndo de um lado para o outro. Gil, tu só sabe reclamar. Pode dizer aí, mas eu estou errado. Conta para mim se eu estou errado. Está todo mundo comemorando aí o Michael, mas e aí? E o treinador? E a filosofia? E a estratégia? E as premissas básicas? Conta para mim. Daqui a pouco tem um react. 15 para as 7 vai ser bem legal esse react. Eu estou desconfiado que o Tricolete vai perder. Eu quero mandar um abraço aí para você, torcedor do Tricolor. Mas eu acho que o Fluminense vai ser desclassificado hoje. O Renato Gaúcho vai botar para dentro ali do time deles. Tá bom? Um grande abraço para você. Daqui a pouquinho, hein? Gravei esse vídeo só para você refletir. Meu Deus do céu, eu estou comemorando tanto o Michael. Eu fico todo dia esperando ali que venha um reforço. O que adianta se você tem um treinador covarde que não encontra uma mínima solução para o time poder performar. Time esse é muito caro, com jogadores muito bons. Saudações, Robroliga, meus amigos. Até daqui a pouco. Um grande abraço.